Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro? Este nome é o seu nome de verdade mesmo? Meu nome profissional Artístico é Lohane Becanandro de Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de Raio Laser Bala de Esquiz Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandro de Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de Raio Laser Bala de Esquiz Gostei da parte Raio Laser Porque comigo é assim, é no Paitê, senão brilha a porta Muito bem E você tem jeito assim de que gosta de ficar debaixo do boi Olha, pra mim a opinião é o boi cobrir na gente que sai mais fuá, né? Sai mais babado Severino Pinto Macedo Macedo Machado de 23 anos Está sendo apresentado na 19ª seccional de polícia já pela 15ª vez Sempre que ele é preso, não se sabe como, ele é solto Então, Severino Pinto Macedo Macedo Machado? Macedo Macedo Machado Agora me explica uma coisa que não só eu quero saber, mas acho que a população toda Quer saber, né? Como esse indivíduo conseguiu invadir uma casa com um muro de 3 metros de altura Uma cerca elétrica, três pitbull, grades, alarme, câmeras de segurança E até adriblou a empresa que faz a segurança particular ali do local? Rapaz, eu não sou obrigado a dar entrevista não Muito menos a ensinar A técnica da minha profissão Eu não ensino Eu estudei Gostaria de te desejar Um feliz ano novo Não é dona? Minha mareria, Leili, de Adá, de Adá, que é a Conceição Como Maria da Conceição? Minha mareria, Leili, de Adá, de Adá, que é a Conceição Isso, Maria da Conceição Isso, 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 isso A senhora mora onde? Meu número é barro de adulto e atrapa e picho Como? Meu número é barro de adulto e atrapa e picho Você tem entrada na polícia, já teve? Não Nunca teve? Não Nunca foi presa? Não Nunca Você tá surdo? Tá com vida aonde? Você estuda aonde? Na sua casa Onde é que estuda? Na escola, né, meu amigo? Você tem quantos anos, você falou? Anos eu só tenho um, mas a idade é 25 O que o senhor acha dessa situação, sem uma escada rolante, sem uma rampa pro senhor subir? Não, eu não acho nada Se tivesse a escada rolante, seria melhor? No elevador? Ainda tem o volante Eu usei a escada rolante Eu sei, meu nome é Rogério Rodrigo Tessi Não, eu não preciso saber, Rogério, obrigado Nada Seu Antônio apelou, agora eu tô tomando dois litros de Coca-Cola, seu Antônio Eu quero ficar livre do bafô, meu segundo Árvore com mais de 30 anos foi cortada Não, mais de 30 não Vamos lá, Bruno, mais uma vez 28 dias 28 anos Beleza Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer o meu trabalho aqui Mas você tem que colocar a verdade Tá, beleza então Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza Árvore com mais de 30 anos Menos Foi cortada na manhã do último sábado É menos, infeliz E quem cortou foi o próprio presidente do bairro Por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da comunidade Tá ali ó, começa com a gente ali Pô, mas eu tenho que falar pra você Não, na cama, eu tenho que falar pra cama